Não tenta não, hein, mané Bota caralho A GVM som é o poder Equipe GVM som, bota o terror geral Onde toca treme tudo, esculacha na moral Quando vê a GVM, concorrência sai voado Porque no rachar de som, só toca considerado Teu sozinho não aguenta, é melhor tu desligar Pois a GVM som, chegou pra te cabular Um abraço pros parceiros, que sempre soma com a gente Só tem paredão sinistro, a moral é GVM Tem corrupião de ouro, minotauro e pancadão Idepi, perola negra e o malvado caminhão Vem dez e toda sex, madeireira, ceará Babalu e nogentim, estourado, sal de cá MM, paçoca, melosa e camaleão Fatilu e os estourados, vem com a GVM som O Audi, terremoto, golfe do Júnior Gordinho Audi do Paulo Black e o Fox do Zé Filho O Palio, cala a boca e aparate do bigode Vanderlei do alumínio com a Hilux da Sacode Saveiro do Rodrigo e o gol do Renato Peugeot do Dejaci e o Putu do Alisson O Celtado, Nargisson, Crossfox, Bodilon O Astra do Enem, Azul e a GVM som O Vicente e o Dinho, pode crer que é o poder O Alisson e o Anderson, vem pra fortalecer Na montagem tem chupinha, o Josias e o Nelson Valeu Black CDs e Henrique Pancadão Sou gordinho de Fortal, tamo junta e irmão A moral do automotivo é a GVM som É a GVM som É a GVM som A moral do automotivo é a GVM som É a GVM som Bota caralho A GVM som é o poder Equipe GVM som Bota o terror geral Onde toca treme tudo Esculacha na moral Quando vê a GVM Concorrência sai voada Porque no rachar de som Só toca considerado Teu somzinho não aguenta É melhor tu desligar Pois a GVM som Chegou pra te encabular Um abraço pros parceiros Que sempre somar com a gente Só tem paredão sinistro A moral é GVM Tem corrupião de ouro Minotauro e Pancadão Ida é piperola negra E o malvado caminhão Vem 10 em toda sex Madeireira, Ceará Babalu e Nogentim Estourado o sal de cá MM, Paçoca, Melosa e Camaleão Fatilu e os estourados Vem com a GVM som O Audi terremoto O golfe do Júnior Gordinho Audi do Paulo Black E o Fox do Zé Filho O Palio cala a boca E aparate do bigode Vanderlei do alumínio Com a Hilux da Sacode Saveiro do Rodrigo E o gol do Renato E o gol do Renato Pejô do Dejaci E o puto do Alisson O Celtar do Nargson Crossfox Godilon O Astra do Enéas Olha a GVM som O Vicente e o Dinho Pode crer que é o poder O Alisson e o Anderson Vem pra fortalecer Na montagem tem chupinha O Josias e o Naução Valeu Black CDs E Henrique Pancadão Sou gordinho de Fortal Tamo Juta e Irmão A moral do automotivo É a GVM som É a GVM som É a GVM som A moral do automotivo É a GVM som 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 É a GVM som